Foram mais de 20 mil. O fenómeno latino encantou os portugueses com música e, claro, com a dança. Assim começou o concerto, assim se mostrou Shakira aos portugueses e assim a colombiana voltou a bater o recorde do pavilhão atlântico. Mais de 20 mil pessoas de todas as idades de olhos postos nesta mulher. Música de encher os ouvidos e dança de encher os olhos, porque no final do concerto a opinião foi unânime. Esta baixinha mexe-se como ninguém. Aquela é o símbolo das mulheres pequeninas, somos grandes por dentro. Achei que ela estava gira e cantou bem e dançado, dança sempre bem. Mexe-se como ninguém. Não é muito treinado em casa, é mesmo espontâneo. A espontaneidade de Shakira segue em turnê de apresentação do novo álbum, um fenómeno que move multidões em todo o mundo. Por isso terminamos perguntando o que é que afinal a Shakira tem de tão especial. Será zancas? Não se sabe. Tanta coisa, para além disso, dança maravilhosamente. Acho que é um fator muito importante nos espetáculos dela, é ela se ver na certa ou não. A forma como canta. E a mãe de Kira também. Kira? Sim. E a forma como dança? Também é melhor. Sim. Sim. Então como é que dança a Shakira? Mostra aí-me lá. Eu sei que aí não é sido um santo, e é que eu estou encheu de cartão. Mas eu não estou encheu de cartão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí